Olá, meu nome é Marcelo Melado, a minha esposa diz que eu faço uma bagunça quando corto pão e derrubo o café na mesa. Então eu resolvi ficar chique e fazer um negócio bem legal para que ela não reclame mais. Espero que vocês gostem desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras sem dúvidas de carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora para o vídeo? Tchau! 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 Tchau. 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 E aí, Fá? Não posso comer já? Pode. Tá feliz agora? Não faço mais bagunces? Adorei. Pensou? Tá aprovada? Aprovada. Então não é eu que sou bagunceira, é que o pão se farela muito mesmo. Se farela. Ficou show. E agora um cafezinho Pra você parar de reclamar comigo Tá vendo? Agora isso aqui serve pra isso também Olha só Uma beija? É, porque se quer café, cai aqui Não cai na mesa Cai aqui pra você pra não fazer mais bagunça Pra você não reclamar mais Pelo menos sua mesa vai ficar limpa, né? Eu acho